Épico, surpreendente, extraordinário. Foi assim o ano de 2018 no mundo dos games. Presenciamos o retorno de grandes lendas, máquinas furiosas e o mais importante, a grande e incomparável sensação de sermos livres mais uma vez. Um brilhante universo vive constantemente dentro de cada gamer existente. Um universo onde a liberdade é a chave para todas as prisões que há dentro de nós. Não importa a classe social, não importa quem você é ou o que deseja ser. O que importa é que aqui podemos ser livres. A sensação incrível de acelerar um carro de milhões de dólares. A emoção de conhecer planetas e diferentes sistemas. A grande responsabilidade de cuidar dos filhos e torná-los futuras lendas, além de diversos outros desafios. Isso é apenas um pouco do que o universo gamer nos ensina. Como no mundo real, aqui devemos ser fortes, lutar pela sobrevivência, reconhecer os nossos erros, perdoar e principalmente enfrentar todos os nossos medos com a cabeça sempre erguida. Basta o toque de um botão para que tudo se torne real em nosso interior. A prisão que nos afere, na maioria das vezes, nos enfraquece. Até machuca e, em alguns momentos, deixa danos irreversíveis em nosso interior. Mas a gente deve aprender que nesses obstáculos somos como uma espada nas mãos de um ferreiro. Nos queimaremos, nos contorceremos de uma forma intensa. Mas no final, nos tornaremos algo brilhante, implacável e dilacerante, que penetra toda a escuridão existente. O mundo dos games também sempre nos ensina que para conquistar não é tão simples, mas se houver os quatro grandes pilares da vida, o amor, a união, a fé e a esperança, a vitória será garantida sobre qualquer que seja o obstáculo. Os games nos provam durante todas as jornadas que quanto maior e intenso são nossos combates, maior e melhor serão nossas recompensas. Nos tornaremos ainda mais fortes, implacáveis. E é por isso que te digo com toda a certeza do mundo, se o medo é grande demais para continuar, não desanime. Não deixe que os inimigos vençam e te tomem um sabor incalculável da conquista. Nesse universo gamer, eu aprendo frequentemente que somos ainda mais vencedores quando reconhecemos os nossos erros e nos redimimos. Assim, nos tornamos ainda mais invencíveis. Invencíveis contra o erro que nos aponta, contra o julgamento obscuro que nos fere e principalmente contra as nossas fraquezas. Que sejamos apressados, a pressa em conquistar não só o mundo, mas conquistar todos os dias a nossa confiança interior. Confiança de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos amigos. A pressa de sermos melhores o quanto antes. A pressa de viver uma vida intensa e de um valor inestimável. A cegueira que nos limita é a mesma cegueira que nos ensina. Na estrada do caos, há diversas portas de esperanças loucas para serem abertas. O mundo dos games tem me fortalecido, tem me amparado e tem me ensinado diariamente o que a vida ensina. Se você pensa que nesse universo é tudo tão simples, lembre-se de Dark Souls, de Cuphead, de Crash Bandicoot, de tantos outros jogos que por mais difíceis que são, nos ensinam que a paciência e a esperança são primordiais para nos tornarmos cada vez melhores. O novo ano se inicia. Novas histórias virão. Novas escolhas teremos. Que possamos nos tornar cada vez melhores. Que possamos aperfeiçoar toda a força interior e canalizar tudo isso no objetivo de vencer os nossos obstáculos. No universo gamer, o ano de 2019 será de grandes lutas, diversos obstáculos e grandes responsabilidades. Além do retorno de grandes lendas e principalmente a sensação de liberdade incomparável que só o mundo gamer pode te oferecer. Seja assim na vida real, seja a grande lenda que você deseja, faça dos obstáculos os degraus essenciais do grande troféu mais importante da vida. A própria vida. Seja bem-vindo ao canal SPL Games. Meu nome é Luan e você é uma das engrenagens principais desse incrível crescimento. Muito obrigado a todos. Eu desejo a vocês um 2019 repleto de grandes realizações, de grandes conquistas e que a felicidade possa reinar no lar de cada um de vocês. E lembre-se, existe um universo maravilhoso por trás de cada pixel que você controla. Um universo chamado liberdade. Um grande abraço a todos e tudo de bom sempre. Ontem eu era um, hoje somos 5 mil. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.